O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Ubernândia deflagrou a Operação Fênix em Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná. Durante a manhã desta terça-feira, foram cumpridos 200 mandados de prisão preventiva contra 136 pessoas. Também foram cumpridos 121 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de condução coercitiva, de acordo com informações do Ministério Público Estadual. Entre os investigados estão delegados da Polícia Civil, chefes de departamento, escrivães, investigadores e advogados. Aqui em Mato Grosso, os mandados foram cumpridos em Cuiabá. A Operação Fênix foi deflagrada a partir de outras três investigações distintas e apura crimes como tráfico de drogas, associação criminosa, obstrução de justiça, receptação, fraude processual, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, entre outros crimes. Dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, oito votaram a favor da restrição do direito ao foro privilegiado. Advogados especialistas e constitucionalistas avaliam que isso deve gerar mudanças importantes no país. Para falar sobre este e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com o juiz da comarca de Juara, Pedro Flori Diniz. Boa tarde. Boa tarde. Satisfação estar aqui. Terminando aí, restringindo o foro privilegiado, deve diminuir pelo menos um pouco aí essa impunidade, não é? Sem dúvida. Pelo menos 90% dos processos serão enviados a outras instâncias se passar, ou seja, se concluir, esse julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. E deve valer também, não só para os políticos? Eu acredito que sim. Eu acredito que deve valer para todos. A lei, como diz a Constituição, é igual para todos. Então, não há por que a gente ter esse tipo de diferenciação. Quer dizer, vale também para, além dos políticos aí, no caso, o legislativo, o executivo e também para o poder judiciário. Sim, nós temos duas frentes de atuação. Tem um julgamento no Supremo, onde eles estão tratando da situação de deputados, senadores, presidente, vice-presidente, ministros. E há também uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, em que se quer tirar o foro privilegiado de todos, aí sim, inclusive juízes, ministros do Supremo, deixando apenas o presidente da República, vice-presidente, presidente do Supremo, presidente do Senado e presidente da Câmara. Apenas essas pessoas continuariam com o foro privilegiado. E no Poder Judiciário, existe alguma restrição de que essa questão do foro também se aplique para os membros do Poder Judiciário? Olha, não é unânime dentre os juízes e os ministros que o fim do foro privilegiado trará benefícios. Há um famoso ministro que é manifestamente contra. Agora, acredito que, pelo menos dentro de colegas, a minha opinião pessoal, que o fim do foro privilegiado tende a diminuir um pouco essa sensação de impunidade que nós temos hoje. Porque essa sensação, esse sentimento de impunidade é muito forte na sociedade. Sem dúvida. As pessoas veem, aqueles que têm menos condição, sendo presos, sem possibilidade de fazer uma delação, cumprindo suas penas praticamente de forma integral, enquanto pessoas com poder aquisitivo maior ou não são julgadas ou não são denunciadas. Mas, enfim, há essa diferenciação. Isso é perceptível e a sensação de impunidade, às vezes, deixa de ser uma sensação para se transformar na impunidade propriamente dita. Porque a luta de muitos políticos é não ficar sem mandato para continuar sendo julgado pelas instâncias superiores. E, no caso lá dos deputados federais e senadores, ficar lá na alçada do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, não é que nem que eles querem ser julgados. Eles querem que continue da forma que é. Porque, assim, eles não serão sequer julgados. Apenas menos de 6% dos processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal e que começam as investigações são julgados ao final. Ou seja, é um número ínfimo. Então, menos de 6% dos processos cuja investigação começa no Supremo são julgados. Isso é inadmissível. Doutor, voltando aqui para Mato Grosso. Lá na comarca de Juara, quais os problemas maiores lá que são enfrentados pelo Poder Judiciário? Sim, nós temos lá, infelizmente, muitos casos de estupro de vulnerável. Nós temos também situações de crimes, de violência doméstica. É muito crime de violência doméstica. Temos também alguns delitos de...